O Arquipélago Regional da Madeira está a saque. Está a saque pela especulação imobiliária, que nos dificulta o acesso à habitação digna e acessível. O nosso património natural está a saque. Está a saque nos investimentos privados. A nossa população mal sobrevive. Alguém se pergunta como é que é possível haver uma mudança? Acreditem que é possível, porque a mudança passa por ser livre. Nós somos um partido libertário, europeísta, e também despreocuamos com a ecologia. Se houver dignidade, todas as pessoas vão ter uma vida socialmente mais justa, que haja uma residência digna para toda a gente. Pantei as vozes, vozes escondidas nos escombros da sociedade, a se referir àquelas pessoas que não têm em casa. Portanto, são esquecidos nos cantos, e a gente acha que estas pessoas têm de ser alavancadas, apoiadas para que possam ir fazer parte da comunidade e não serem escolhidas. Os problemas estruturais da região autónoma da Madeira são graves, e a sua resolução tem sido permanentemente adiada. Exemplo disso é a cada vez maior dependência alimentar do exterior da região autónoma da Madeira. Somos reféns da monocultura do turismo, agora massificado. O plano estratégico e execução de políticas para o desenvolvimento estratégico não são assumidas pelo Executivo madeirense, sobretudo à mesa das negociações dos fundos da União Europeia. A taxa de pureza elevada, das mais altas do país, não se coaduna com os números do crescimento económico que nos apresentam. Mas crescimento económico para quem? A população do Arquipélago da Madeira é conhecida pelas revoltas populares, pela coragem individual. Cada ação, cada palavra, ecoa como um grito de liberdade contra a opressão. Estamos há quase meio século enfrentando o jugo de um governo que procura subjugar os nossos direitos, a nossa dignidade, manipular a nossa autonomia e silenciar as vozes de quem denuncia as práticas do Governo Regional da Madeira nestes últimos 48 anos. A Madeira precisa de um plano de emergência. Nosso plano de emergência é o livro. Dia 26 de maio, vota a partir do livro.